No passado existiam quatro contratos, portanto, com a Universidade de Harvard, Carnegie Mellon, MIT e o T. Austin. Neste momento o de Harvard já não existe há alguns anos. Estas três parcerias com estas três universidades americanas terminam no final deste ano. De qualquer das maneiras, aquilo que lhe posso dizer neste momento é que a intenção do governo é reforçar as parcerias com universidades. Aliás, nós queremos reforçar parcerias com as melhores universidades. Não quer dizer que sejam só universidades americanas. Há muito boas universidades noutras geografias do planeta. Gostaria também de mencionar que, exatamente porque queremos reforçar a internacionalização, mas acima de tudo porque também queremos diversificar exatamente as áreas e as universidades com que trabalhamos, assinámos já este ano um protocolo com a Universidade de Stanford, muito específico para a área da sustentabilidade. A Universidade de Stanford inaugurou há cerca de três anos uma escola só para a sustentabilidade. Portanto, e foi com essa escola que nós assinámos um protocolo para ter alunos de doutoramento conjuntos, para ter também partilha, para ter mobilidade de investigadores entre as duas universidades. E aqui, quando falamos em parcerias, queremos mesmo receber cá alunos e investigadores dessa universidade e enviar também para essa universidade alunos e investigadores ou professores de universidades portuguesas. Para além de Stanford, assinámos também um protocolo com o UC Berkeley, na Califórnia, exatamente isso em todas as áreas científicas. E, por outro lado, queremos reforçar uma iniciativa mais recente, que foi até lançada pelo Presidente Macron, que tem a ver com as alianças das universidades na Europa. Neste momento, Portugal está envolvido em 14 consórcios de universidades europeias, desde universidades até mesmo instituições politécnicas. E também queremos reforçar exatamente esses consórcios, para já aquilo que temos é um reforço em termos de alunos de bolsas para alunos de doutoramento, exatamente para fazerem doutoramento com grau duplo entre estas universidades europeias. E queremos também reforçar isso exatamente com projetos, porque, acima de tudo, temos que, na Europa, que é onde nós estamos, estar muito alinhados com as estratégias europeias, queremos estar alinhados, nomeadamente, com o Programa Horizonte Europa, com as missões europeias, e queremos também investir muito nesses consórcios, que é também uma forma de nós capacitarmos os nossos docentes, os nossos investigadores, a concorrerem também a fundos europeus, a projetos europeus, e serem também mais competitivos. Portanto, resumindo...